Fala pra onde? vem a falar? calma calcinha a frente, rapaz então é pra onde fazer? calma, calma no tempo a entrar e não vou sair nos que não pertencem eu devolvi a se documentar no caso de efeito ver que? nunca cair no tempo da sorte eu estou com uma remodir Pra quem quer, pra quem pode Nosso destino é uma caixa de surpresa Deu o par do zebra Me diz que você quer ser predador ou presa Corrido, lamellado até a setembro Você tem um bar Muito que você seja aberto no preto É essencial, não é muito bom se acomodar Se a atração se eu gostei Com o ar, me poupar Não me poupar, então de bruma Let's go O que bate palma aí, gente! Tá ótimo! Vamos lá! Ok, bate palma aí, gente! Eles voltaram! Era uma vez O dia em que todos O dia era bom Vai, deixa pra cima Delicioso, tanto E o orgulhoso da conversa E feita de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia Ele sonhia de vilão Bacana, gente! Eu era alto E o ideal Eu acabava todo O grande o grande o grande Então fez uma reação É calma pra ver A ingenuidade Aqui em vocês É tão baixo No bom E hoje o mundo O que o universo Tão real É a sua Para a nossa Imaginação Ok, bate palma aí, galera! Ok, bate palma aí, galera! E aí E aí E aí Obrigado.